Bom pessoal, é o seguinte, eu resolvi, não ia fazer, mas eu resolvi instalar e testar aqui, junto com vocês, o MySQL no servidor. Veja que estou aqui no Windows Server, lá na web, lá na Amazon, e já estou copiando aqui o MySQL Installer. Veja que falta só 5 segundos aqui. Já fazia uns 20 minutos que eu deixei copiando aqui. Já para adiantar e também para mostrar isso aqui, aqui dentro do servidor, vai que depois algum aluno não consiga. Então já vou ensinar de uma vez aqui, certo? Se bem que a mesma coisa a gente fez lá no Postiguri, né? Ah, o demorou de biblioteca? Olha lá o que eu ensinei lá, o que tu faz? Pega a biblioteca. Tem que puxa daqui, pesquisa dali, joga lá, joga no C32, procura a biblioteca que vai funcionar. Então tem que ter um pouquinho aí de paciência, tá? E que isso aí faz parte. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos agora executando essa instalação no servidor, tá certo? Lá no Windows Server. E a gente vai estar acessando depois a aplicação através do nosso cart. Então está aqui, estamos instalando. Eu nem copiei ainda. Até acho que já posso fazer isso também. Veja que a gente pode simplesmente vir aqui, ó. Deixa eu fechar esse cara aqui. A gente pode vir aqui neste Project Server aqui. Vamos dar um build aqui. Para ele gerar. Acho que ele já está... Ah, sim. Na verdade ele já está rodando aqui. Então se ele está rodando eu não consigo fazer o build. Então vamos dar o build agora. Ok. E vamos abrir o Explorer dele. Aqui. E vamos copiar. Aqui, ó. Vamos copiar isso aqui. Tá? Pegamos aqui. Debug. Copiar. E vamos botar ele lá dentro. Então eu vou... Vou botar aqui. Aqui. Deixa eu só botar um jeito aqui. Colar. Tá colando aqui. Enquanto isso nós aqui vamos... Vejo que aqui não apareceu nenhuma tela de atualização. Porque eu na verdade não tenho, né? Então aqui... Bom, aqui já apareceu um pouquinho diferente. Do que a gente está acostumado. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui. A instalação de fogo. Vai instalar todos os produtos. Para desmantar. Ou somente o servidor aqui. Somente o client. Ou full. Certo? Então beleza. Customizada. Vamos pegar aqui. O default. Tá ok? Ele vai instalar aqui então. Esses caras aqui. Ó. Customizada. Customizada você manualmente seleciona. Vamos pegar esse customizado aqui. Isso. Vamos pegar aqui o customizado. Vamos pegar aqui então ele. Vamos pegar aqui o x86. Jogamos para cá. E... Isso aqui é o workbank. Somente esses dois. Tá? Esse aqui é o x86. Somente o mais que era o workbank. Vamos para o próximo aqui. Vamos mudar a executar. Tá instalando. Veja pessoal que na verdade é interessante é que aqui no servidor, eu estou na web, né? Tá mais rápido o processo aqui de instalação do que na minha própria máquina local, né? Pra te ver como que é a questão da internet, né? A questão dos servidores realmente tá uma coisa impressionante. Vamos lá. Vamos lá. Eu praticamente... Na verdade eu nem dei pause, nada, né? Eu lembro que quando eu instalei lá no local, eu dei vários pauses, né? 3.306, a porta, beleza? Na verdade, praticamente ele não mexe, né? É aqui então a senha do root, né? Então, 1, 2, 3, 4 aqui. Depois igual eu vou apagar essa instância. Eu vou adicionar um usuário também, vai que eu queira usar depois alguma coisa. Ok. Vamos para o próximo. Ele vai configurar como um serviço também. E vai startar esse serviço. Ok, ok, ok. Beleza. Agora é só a gente mandar executar. Vamos lá. Agora é só aguardar. Veja só o pessoal aqui, na verdade, tá indo tudo. Veja que erro, por enquanto, zero, né? Próximo. Startar o MySQL Workbank depois, sim. Então, ele já deverá startar aqui o MySQL Workbank. Olha só que beleza. Realmente, pessoal, é uma facilidade muito grande, né? Vamos pegar esse local aqui. Lembrando sempre que eu estou no servidor, tá? Nunca é demais lembrar isso. Tem aqui, olha só, o Sys. Tá? Nós temos aqui o... Pode vir com o botão direito aqui, Create Schema. Aqui, então, é Data Snap, né? Data Snap. Certo? Vamos dar um Apply aqui. Beleza? Execute. Beleza. Então, temos aqui o meu Data Snap. Não tem nenhuma tabela aqui ainda. Vamos criar uma tabela aqui dentro. Tabela Bio, como vocês já sabem. Só deixa eu ajeitar aqui. E deixa eu descer aqui mais um pouquinho esse cara aqui. Consegui enxergar melhor aqui. Ok, Bio. Eu vou fazer os mesmos campos, tá? By Código. Vai ser chave primária. Certo? E Note Null. Você lembra que eu tinha desmarcado o Note Null aqui, ó? Eu tinha desmarcado o Note Null e antes, lá no local, tinha dado erro, né? Então, aqui, deixa eu marcar aqui. Vamos agora... Vamos agora... Vamos botar aqui o By Descrição, né? By Descrição. Baixar, 45. Vamos dar um Apply aqui. Tá ali o... Beleza. Temos aqui a nossa tabela de Byron. Tá funcionando aqui perfeitamente. Ok? Podemos dar aqui um Insert. Into. Bairro. Centro. Ctrl C. Vamos rodar esse cara aqui. Aqui a gente consegue ver o relatório aqui, as ações. Aqui, ó. Opa! Deu erro. Ah! Esqueci de botar aqui o... Data is Net. By. Ok. Beleza. Vamos botar aqui o 2 também. Byron Eris, ó. Beleza. Aqui, ó. Deu certo. Select asterisco. Bom, Byron. Data is Net. Bairro. Estou dando aqui. Está aqui os dois aqui. Certo? Ou seja, pessoal. Aqui no servidor. Tá? Vejam bem. Aqui no servidor. Tá? Aqui no servidor. Deixa eu... Fazer isso assim. Aqui no servidor. O MySQL está rodando perfeitamente. Como vocês já viram aqui. Tá? Show de bola. Tá? Eu acabei de copiar esse debug aqui. Que é o do MySQL. Está vendo aqui a biblioteca. Tudo direitinho. Vamos dar um F2 aqui. Eu vou botar aqui, então... Eu vou botar aqui MySQL. Mais. Só para vocês saberem, então, que esse aqui é o projeto com o MySQL. Tá ok? Vamos copiar esse cara aqui também. Copiar. Copy. Lá para você dois pontos. Windows. System32 aqui. Para garantir que System32... Vamos colar ele aqui. Pronto. Tá colado aqui dentro. Vamos startar aqui esse MySQL. Opa! Tem alguma coisa rodando. Ah, tá. Tem aqui esse cara que está rodando. Do Postgre. Certo? Do MySQL agora. Beleza. Tem... Pessoal, olha só. Eu tenho aqui na internet. Certo? Eu tenho aqui dentro da Amazon. Um Windows Server. Agora, como o MySQL rodando. Como o Firebird rodando. E como o Postgre rodando. Ok? Então, agora é só você ir lá no teu cliente lá. e chamar esse cara a esse endereço aqui. Que é o 54... Não se consegue chegar aqui. Que é o 54233173141. E já vai estar funcionando. Ok? Obrigado. Até a próxima aula. Até mais. E tchau. 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 Tchau.